o bicho. A casa é sua. Sexta é o bicho. O enfebrecer. Pois é, muitas pessoas têm o desejo aí de um animal de estimação, aquela coisa de ver, ah, que fofinho, né? É itimalia. É itimalia. Alguns, inclusive, adotam, outros até compram o pet, mas alguns casos aí parece que depois de um tempo a empolgação acaba, porque o bichinho cresce, né? Não fica fofinho daquele jeito sempre. E aí que começam os maus tratos. É porque maus tratos aos animais, Totó, não é apenas falar de agressões físicas. Verdade. Deixar o pet acorrentado ou sem água também configura o crime, viu? Isso, e sem falar aí os animais com situação de rua aí, né? A maioria dos casos de abandono ocorre quando, às vezes, o animal contrai aí alguma doença e o tratamento é caro, ou a pessoa pega e simplesmente dispensa o bichinho. Pois é, e pra não fazer parte de nada disso que a gente tá falando, é preciso ter algo antes de decidir que vai ter um animal de estimação em casa. Isso. É preciso ter a tal chamada posse responsável. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica veterinária Gabriela de Cássio Cordeiro. Bom dia, doutora. Bom dia. Prazer em recebê-la, viu? E eu já começo perguntando. Falar de posse responsável, tava até comentando isso que o Totó no bloco anterior, parece ser algo assim já tão repetitivo, batido, mas só parece, né? Porque ainda falta conscientização na população. Com certeza. As pessoas, quando ouvem falar em posse responsável, já ficam, ah, mas de novo esse assunto, né? Pois é, mas parece que não resolve, entra por um ouvido e sai pelo outro, e as pessoas ouvem falar sobre isso, mas não exercem, né, os conselhos que a gente dá. Então, eu costumo falar que animal é como se fosse um filho. Isso. Você tem condições de ter um filho? Tem. Ah, então você pode ter. Se você não tem, não tem. A gente sabe que tem dó, né? Que, ah, mas é melhor do que ficar na rua. Só que de acordo com as nossas leis e de todos os outros países, você tem que ter condições de ter um animal. Ter dó não basta. Certo. Você recebe muitas denúncias de animal abandonado? Quase todos os dias. Ou maltratos? É? Quase todos os dias. Você tem uma média de quantas? Ah, no mínimo uma. Fora as outras pessoas também, que às vezes tem um animal e não tem condições de arcar, e aí pede ajuda, ou pede para as protetoras, então é no mínimo uma por dia. Esse caso de doença também é frequente? Quando a doença requer um gasto maior? Com certeza, a pessoa adota o animal, ou compra o animal, aí tudo lindo, né? Está saudável, está bonitinho. Aí quando o animal adoece, nossa, mas gasta tudo isso? É que infelizmente nós não temos um sistema de saúde, como se fosse o SUS, para animal. Então se você tem um animal, você tem que ter consciência que uma hora pode ser que ele adoeça, ou então você vai gastar com prevenção, que é o mínimo. Certo. A gente sempre trabalha com prevenção. Então se você não quer que o animal adoeça, você faz a prevenção, exceto coisas que realmente não dá para prevenir. Mas as pessoas vão deixando, né? Ah, depois eu faço vacina, depois eu dou o vermífago, depois eu faço o remédio do carrapato. Pois é. E isso custa, né? E mede quanto? Para ter um animalzinho assim, de cara, as primeiras... Primeiro ano de vida, por exemplo. As primeiras vacinas. Normalmente o primeiro ano gasta-se um pouquinho mais nos primeiros meses, porque é onde tem as três doses da vacina, né? Da borivalente, antirrábica, uma alimentação boa, não adianta querer dar resto de comida. Nossa! Também temos a prevenção do carrapato aqui em Três Lagoas, é extremamente importante. E da leite maniosa, não podemos esquecer. Então varia um pouco o custo. Não dá para ter uma reina. Eu estou chamando a atenção a isso, porque muita gente, como a gente falou no começo, a gente pega o bichinho, cuti-cuti, aquela coisa, né? Fofinho, filhotinho, e acha que tranquilo, vai, né? E vai ser assim para sempre. E vai ser assim para sempre, e esquece que tem que ter esses cuidados, e esses cuidados têm um custo. Certo. Então não adianta eu pegar só porque achar bonitinho, e depois vai ter problemas. Com certeza. A gente tem que tomar esse cuidado, né? Pois é. Pode falar. É cultural, doutora. As pessoas acharem que se o animal está dando muito gasto com algum motivo de saúde, elas abandonam o bichinho, né? E na verdade, como a gente acabou de falar aqui, a gente tem que ter esse cuidado, saber que vai ter que gastar, como a gente já falou aqui, e como ter um filho. Com certeza. Um filho também vai ter os seus gastos. Já pensou a gente falar assim, ah, não vou, não quero mais, não? Hoje não. Hoje não, você está com febre, vai sarar sozinho. Vai sarar sozinho. Vai dormir, que vai passar. Suco de quiabo, né? Faz um suco de quiabo ali, tudo certo. Isso, vai para o fundo do quintal lá, que você sara. Não é por aí, né? Não é. A gente costuma falar que, fazer comparação com o filho. Então, o animal, a gente tem o que chama de cinco liberdades do animal. Então, resumidamente, ele está livre de fome, de sede, de medo, angústia, livre para expressar seu comportamento, livre de enfermidades, e se por um acaso tiver, tem que tratar. Então, não adianta adotar o animal, comprar e achar que ele não vai adoecer, ainda mais se você não fizer a prevenção. Se seguir certinho a prevenção, é difícil o animal adoecer. Só que as pessoas não ligam, né? Vai deixando, deixando. É que, em humanos, nós temos o SUS. Então, tem a vacina, o governo oferece vacinação. Isso, isso. Se ficar doente, tem o posto, né? Agora, o animal não tem. As pessoas esquecem disso. Fora que, o nosso maior problema é que tem pessoas que têm condições, mas não cuidam, e eles acham que a gente tem a obrigação de prestar serviços de graça, ou que o protetor tem que acolher. Então, esse lado aqui entre as lagoas já virou meio que cultural, né? Igual o Totó falou, né? O abandono a partir de altos custos para manter a saúde do animal, mas também não quero mais. Então, vai ter gente que vai cuidar. No caso, serão as protetoras, serão algumas veterinárias aí. É cômodo, né? É interessante lembrar que as protetoras não é um órgão estadual, não é um órgão municipal. Então, também não tem essa função. E também não tem verba, inclusive, para isso, né? É tudo voluntariado. Elas não recebem ajuda, exatamente. Por exemplo, é uma pessoa que ajuda para 30 denúncias que elas têm num dia. Aí, como é que faz? É tudo muito bonitinho, né? Quando está linda, depois... Exato. Só que também não quer prevenir, né? Não quer gastar com a prevenção, aí depois adoece. Ah, não quero. E elas não têm obrigação de acolher, porque elas sempre têm muitos chamados, né? Então, se cada um faz a sua parte, principalmente da prevenção, isso não estaria acontecendo. E as pessoas estão, entre aspas, folgadas mesmo, né? Ah, a protetora vem e pega. Ah, eu recebo mensagem das pessoas falando, ah, me passa o número dos protetores, que eu não tenho condições. Então, não pegue. É verdade. Então, por isso que a gente está fazendo desse alerta aqui, né? Tem custo, tudo. Então, antes de pegar o animal, já pensa, já nisso. Exatamente. A conscientização do que, de fato, é a posse responsável. Até, Tati, você colocou aqui na pauta uma coisa que eu achei interessante. Porque em países desenvolvidos, a gente não vê isso acontecer, né? É uma questão cultural mesmo. Exatamente. Aqui nós temos uma questão, na verdade, de cultura e educação, né? Você tem que ensinar a pessoa a não abandonar, não ter um caninho na cidade para acolher os animais. Ensine a não abandonar. Ensine a posse responsável. Tem alguns projetos, por exemplo, na minha graduação, a gente fazia um teatro para as crianças. Ensinando que tem que dar comidinha, aguinha, ensinando que tem que prevenir e sim, super dinâmico. É ensinar a não abandonar. Em países desenvolvidos, essa é uma questão interessante, porque animal paga imposto. Já que você quer ter um animal, então, ó, é tanto. Aí você tem que... É um membro da família, né? Com certeza. Então, ele paga imposto também. Paga imposto. Tem que colocar o chip e aí lá o país monitora, o governo monitora se você faz a vacina, se você está fazendo o vermífago, a prevenção e eles estão sempre de olho. E se você não cumpre as regras, você é multado. Mas multado de verdade, não é que nem aqui que tem a lei e não funciona. Aham. É bem. Você falou de vacina, amanhã tem vacinação municipal contra a raiva, né? Isso, amanhã tem a campanha. Para cães e gatos, né? Isso, amanhã tem a campanha. A vacina nacional antirrábica, ela é excelente. Uhum. É, diferentemente da polivalente, que já não é boa, mas a antirrábica é excelente. É só levar o animal também nos pontos de castra móvel, também eles fazem a vacinação antirrábica, também dão o vermífago, né? Se precisar. É, infelizmente, a gente não tem ainda programas de vacinação polivalente. E claro, a castração de machos, a gente precisa ter um controle populacional. Verdade. As pessoas deixam o gatinho da voltinha, tá errado aí já, então vai procriando, o cachorro que tá solto na rua ou que abandona. Então, assim, tem que ter consciência que você vai precisar castrar, né? Ou se tiver filhotinhos, você tem que cuidar dos filhotinhos. E é muito fácil, né? se abandonar, né? Quando tem dia, né? É verdade, é verdade. Às vezes não tem tanto vizinho pra gente dar os bichinhos, né? É, ela tá pulando e aí tem dez animais, como é que faz, né? Ainda falando sobre a vacinação contra a raiva, é uma vacina que tem que ser reaplicada todos os anos? Isso, ela é anual. Só que ela é dose única, então é uma vantagem, né? Que nem a fone valente que no mínimo três, né? São três doses. A antirrábica é dose única e o reforço anual. Maravilha. O ió da manhã vai ganhar uma picadinha. Amanhã é dia do Bartô e do Zeus também ir passear. Pois é. Legal. Brigadão pela sua participação aqui. Você atende onde, doutora? Eu atendo exclusivamente em domicílio, é um serviço diferenciado na cidade. Eu vou na casa, a pessoa leva uma mala, agora eu comprei outra. Opa. Cheia de compartimentos ali pra ter mais conforto. As pessoas, às vezes, não tem condições de levar, não tem veículo próprio, é um animal estressado, grande. Eu atendo em domicílio. Nossa, que bacana. Tem o WhatsApp, então? Ah, sim. Tem o telefone meu é 67998226225. Também tem o WhatsApp. Sim. É 98226225.